Música Será que está parecendo um anão? Aaaaaaah! Eduardo, não vai te juntar mais um pessoal! Aqui? Vamos querer me contratar já? Partiu o barco do pirata E aí cara? Vai ficar com medo? Eu queria só ver Eu vou Demaneçam todos sentados Em caso de emergência Cruzem os braços acima da cabeça Porém o barco demora a parar, ok? Pega os braços Eita, vai para trás Eita 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 Eita